Put your hands up in the air, put your hands up in the air Put your hands up in the air ¿Y cómo la ves? Ese es el creador de Noche de Sexo, Solo Dale, Shagabo, el Watabuha, Watabuha Y también así me gusta a mí, Fused, what does your toes, y bend-over que ya viene de repente por ahí A mí me gustan los mujeres que son calientes ¿Por qué? ¿Saben por qué? Por que? Ok, ok, eu gosto disso, eu gosto disso Vamos tomar isso aqui Que esse baile se baila só contra a pared Só contra a pared E quem não está bailando assim Mejor que se quede em sua esquina Só com sua cerveza Sabem por que? Porque esse baile se baila contra a pared Sobre a pared e como quiser Um passo que diz assim Despacito, despacito, suavecito Despacito, despacito Despacito, despacito Despacito, despacito Suavecito, despacito Despacito, despacito Suavecito, despacito Alright, alright, alright Así me gusta, así me gusta Agora esse baile é para os Hombres que le gusta hablar mierdas de outros Hombre Esos hombres son peores que Mujeres Yo creo que de noche ellos se duermen con una faldita Y una tanguita rosada Y una tanguita rosada Porque es peores que mujeres Y ese rebane para esos tipos de hombres Es un rebane que dice si Como va? Hey! Let's go! Ida! Bonet! 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 Chupoto! 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 Bonet! Bonet! Chupoto! 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 Alright! Eso era el rebane para los hombres que hablan mierdas de otros hombres Agora eu quero que agares a tuyal muito forte Para que eu não te choque o vírus, diga? Como macho Com um rebana que diz assim Quemou-la, quemou-la E dá Dabou, choa, puto, po, po Diqui-dabou, choa, puto, 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 po Hey, boi, vamos, hey O goi, é suche, bocheá O goi, é suche, bocheá O goi, é suche, puto, po Dabou, baby, é suche, puto, po Bagul, é suche, puto, po Vamos, é suche, puto, po Baiano, é suche, puto, po Dime, é suche, puto, po Diqui-dabou, choa, puto, po Diqui-dabou, choa, puto, po Diqui-dabou, chua, puto, po E não se esquece que esse baile Se vuela contra a pared, ok? E como se faz isso? Como? Despacito, despacito, suavecito Despacito, despacito, despacito Suavecito, despacito E agora las voy a introducir Aqui a la sensación de Nueva York E quem é esse? Little chick Alright, take it away, man Yeah, ready, let's go Subo we and now the left Then you chino el ambo Yeah Naguilo ha Naguilo ha Naguilo ha Naguilo ha Imi chanel Imi chanel Naguilo ha Naguilo ha Imi chanel Imi chanel Strawberry strawberry Hahaha Yo, yo L-A-L-D-C Yeah, man Okay Quando ela lita passa-passa linda garifuna Ida, 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 ida Lanari me passa-passa Lanari me passa-passa Lanari me passa-passa Lanari me passa-passa Right to left Passa-passa Left to right Passa-passa Right to left Passa-passa Left to right Bart Gitarada Gitarada Yeah Haha Haha Bule be Cule pe 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 J Hi 社 Voice Hi Hi Isso é o que eu chamo Duganã. 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 Eu chamo Duganã. O que 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 eu chamo Duganã. Vai! 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 Ai, chocolate! Se deshace em tu boca, não em tua mão! Vai! Vai! Deus te abençoe, Deus te abençoe. 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 Yeah. 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 That's about us. I'm sorry baby girl I have to go Cause baby girl It's not just you but it's me Oh my god The way she cries, the way she cries Oh my god Oh my god The way she cries, the way she cries Oh my god Oh Oh Yeah I'll bring to you now my man boy Yo, she can guide yo Yo, yo, how that story goes How that story goes, how it goes Well to be honest with you, it's just that When you feel a certain way to the female She don't feel the same way Let her know how you feel Trust me, she gon' see the bigger picture Trust me The way I know How you know Is I wrote a story This is how it goes Hold me up, hold me up, hold me up I couldn't think of another way to let you know My emotions Control my intentions So let me be the one to make it clear I need you close Please don't go We can take it slow You and me will grow Now look at the past I never thought of us Becoming one I know things are wrong But look at you now Oh my god Look at the way she cries, the way she cries Oh my god Oh my god La soledad me está matando Quiero que regreses ya Regresa por favor Quiero tenerte a mi lado Para siempre mi amor Regresa ya Otra noche solo Y yo sin tu amor Ya no aguanto más Esta situación No Cada día más Eso se vuelve un tormento Y eso para mí Es demasiado sufrimiento Baby Cuando, cuando, cuando Cuando volverás a mí Te extraño tanto Cuando, cuando, cuando Cuando volverás a mí Te extraño tanto Papá D Quisiera ser um poeta, para escrever um poema cada vez que tu quiseras E eu por ti o faria sempre toda a minha vida inteira Te quero demasiado a ti bebe, te quero demasiado a ti bebe Esta história começou desde que eramos niños, eu sempre soñava ter teu carinho Escrivia poemas, hice mais de um livro, mas nunca confesse o que havia sentido Te hayas convertido en una bella mujer, agora todo hombre te quiere entender Pero no es cualquiera que te pueda merecer, solo lo huele a mas para ti y tu lo sabes bien Quisiera ser um poeta, para escrever um poema cada vez que tu quieras E eu por ti o faria sempre toda a minha vida inteira Te quero demasiado a ti bebe, te quero demasiado a ti bebe Quero a la mujer que yo amo, a la mujer que me tiene sufriendo como un esclavo Todo esto mintiendo por ti me estoy muriendo, por tu amor hoy sigo sufriendo Tu cuerpo a mi me atrae como una manzana, por eso te deseo si rompa en mi cama Eres mi castigo, un tremendo hechizo, pero mejor te deseo conmigo Quisiera ser um poeta, para escrever um poema cada vez que tu quieras E eu por ti o faria sempre toda a minha vida inteira Te quero demasiado a ti bebe, te quero demasiado a ti bebe Porque te quiero demasiado que me estoy descontrolando Porque tu amor a mi me tiene soñando E eu não quero que tu me diga que tu tienes outro amor Eso me hablaria de esta gran ilusión E se mora de esta gran ilusión Eu não encontro sentido para esta canción Mejor matame contigo, directo ao coração Quisiera ser um poeta, para escrever um poema cada vez que tu quieras E eu por ti o faria sempre toda a minha vida inteira Te quero demasiado a ti bebe Te quero demasiado a ti bebe So drastic